Estalação especial mais uma vez. Refletindo a Cristo, 25 do 9. É obrigação dos pais inculcar nos filhos bons atos de linguagem. A melhor escola para esse fim é a vida doméstica. Desde os primeiros anos deve a criança ser ensinada a falar respeitosamente e com amor a seus pais e aos outros. Ensinar-se-lhe-á que somente palavras gentis, verdadeiras e puras e devem sair dos lábios. Os pais mesmo devem estudar diariamente na escola de Cristo. Assim poderão ensinar aos filhos, por preceito e exemplo, o uso da linguagem sadia e irrepreensível. Tito 2.8 Esse é um de seus maiores deveres e da maior responsabilidade. O dom da palavra é um talento que deve ser cultivado cuidadosamente. De todos os dons que recebemos de Deus, nenhum é capaz de se tornar maior benção que este. Com a voz convencemos e persuadimos. Com ela elevamos orações e louvores a Deus. E também falamos a outros do amor do Redentor. Que importância tem, pois, que seja bem educada a fim de tornar-se mais eficaz para o bem? Isso aqui é muito importante. A gente precisa ter cuidado com as coisas que a gente fala. E aqui dá uma orientação muito séria, porque tem a questão da influência sobre as crianças. Então, tem muito cuidado com um certo tipo de palavreado que a gente usa. É palavrão, muitas vezes. Ou então, essas piadinhas maliciosas. E vai falando aquilo ali perto das crianças. Aí vão absorvendo aquilo. Isso aí me enxerga como coisa normal. E como a gente já tem a tendência para poder gostar do que não presta mesmo, se isso não vier de dentro de casa, a coisa complica bastante. Porque muitas vezes a influência lá fora já é pesada. Tem que estar ouvindo ali tudo que não presta. Seja através de conversas na escola, por conversas ali de colegas de escola, pessoas seculares, mundanas e tudo. Aí chega dentro de casa, já tem complicação com essa parte também, por conta de hábitos que ali a família carrega. Fica difícil de conseguir se livrar desse mau hábito. E é importante a gente ter hábito de leitura, por exemplo. Procurar desenvolver a questão da fala, da maneira de se expressar, na questão evangelística. Isso é importante. A forma como a gente coloca a voz, as palavras, de maneira que as pessoas que estão ouvindo consigam entender o que a gente quer passar. E também percebam que tem sinceridade do que a gente está dizendo. Não tem uma fala muitas vezes mecânica, ou repetitiva, ou então sem nenhum entusiasmo, que não passa ali realmente o que a gente está sentindo a respeito do assunto, ou vivendo o que a gente está falando. É importante ter cuidado com isso e praticar. O exercício vai sempre estar ajudando bastante a gente conseguir desenvolver essa questão, observar também outras pessoas que têm essa facilidade de oratória, e ir desenvolvendo. Muitas vezes a gente pensa, mas eu não tenho capacidade para fazer isso, não é o meu dom, mas há coisas que a gente vai exercitando e vai desenvolvendo. Vai ali observando outras pessoas que têm facilidade nessa área, lendo a respeito do assunto, e com isso a gente vai conseguindo crescer nessa parte também, e claro, sempre com o pensamento de usar de uma maneira positiva, levando a mensagem de salvação, através do dom da fala também, que é tão importante, e procurar boa influência. Começa sempre em casa, a gente deve estar exercitando isso no lar, tendo cuidado, se policiando, se vigiando, pedindo a ajuda de Deus sempre, porque muitas coisas a gente acaba soltando mesmo pelo impulso, parece que principalmente numa situação de acorrecimento, de raiva, solta um palavrão, fala alguma coisa, então meio que dá uma sensação de alívio, mas é pedir a ajuda de Deus para conseguir manter o controle sobre isso, sabe, e acabar não usando a fala para o mal.